Chegamos na última rodada da fase de grupos da 4ª Copa Society e graças a Deus é o último jogo à noite, porque já chega de frio. Falando do jogo, a equipe do Alessandro Escapamentos e o Society Camisa 10 prometeram que seria disputado, já que as duas equipes tinham vencido as primeiras partidas e disputavam o primeiro lugar do grupo. Pelo lado do Camisa 10, Dudu marcou duas vezes. Gustavo deixou dele e já pelo lado do Alessandro Escapamentos, João Flávio fez dois. Saulo marcou o seu e o Elton também empurrou para as redes. Final de jogo, Alessandro Escapamentos 4, Society Camisa 10, 3. Então, jogo muito truncado, né? Começou ali o time desse tocando muita bola, a gente segurando um pouco e graças a Deus a gente conseguiu fazer os gols ali, tomar essa frente e garantir a primeira colocação do grupo.